Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos na noite dessa segunda-feira, 16 de setembro de 2024, 8 horas da noite, e sempre a notícia e a informação para você que acompanha o Diário PCD em todas as mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos. Estou ao lado da Tainá Rodrigues, que na noite de hoje interpreta tudo em libras nessa transmissão especial para você. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com defesa visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibio Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa azul do meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD em informações e notícias e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. A Tainá Rodrigues, que está comigo, é uma mulher de pele clara, cabelos amarrados, bem atrás do pescoço, ela veste uma blusa de manga longa, preta, usa uma correntinha e, ao fundo, um painel branco, a Tainá Rodrigues, é que interpreta tudo em libras na noite desta segunda-feira. E nós, mais uma vez, aqui, fazendo o trabalho de utilidade pública, trazendo para você as informações sobre o processo eleitoral. Tanto se fala sobre política, sobre eleições 2024, mas onde é que você tem acompanhado detalhes sobre as pessoas com deficiência nesse processo eleitoral. E nós, aqui, no Diário PCD, nós temos esse compromisso com você, o compromisso de acompanhar, de fazer uma cobertura diferenciada em todo o Brasil. Nós estamos, desde o início de setembro, trazendo informações dos candidatos com deficiência, falando sobre as eleições municipais e o nosso compromisso de hoje é isso também. Antes de a gente já falar sobre as entrevistas de hoje, vou pedir para o Roland trazer para a gente as imagens de um dos nossos grandes parceiros, a Lauizem, laudos para isenções, e nós já voltamos para dar sequência nessa transmissão de hoje. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauizem, laudos para isenções, está pronta para te atender. Os médicos Marcelo Marques Teane e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e DETRAN, estão preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de CMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauizem, laudos para isenções, DDD 11-2347-0877 ou WhatsApp DDD 11-973-11-3877. Lauizem, laudos para isenções. Um abraço a todos da Lauizem, laudos para isenções, um abraço a todos da Toriba Veículos, a todos do Movimento PCD, aos associados da ANAPCD e também a todos da organização da Reatec Brasil. Bom, pessoal, você sabe que existe em uma capital brasileira candidato a prefeito e vice-prefeita com deficiência que vai disputar as eleições de 2024? Fato inédito no Brasil, uma chapa 100% formada por pessoas com deficiência? Você sabe que nas eleições municipais existe o coletivo PCD? Pessoas com deficiência que se uniram e saíram candidatos juntos para ocupar uma vaga em uma Câmara Municipal? E aquele que não desiste, que insiste, que quer ocupar espaço na sociedade? Vamos fazer o seguinte, eu e a Tainá e o Rolã, já vamos trazer para vocês aqui os nossos dois convidados para a noite de hoje, para a gente iniciar mais essa cobertura especial. Rolã, está na sala o doutor Joelson? Está na sala a doutora Nancy Cegadilha? Traz para a gente, Rolã, por favor. E como eu disse para vocês na abertura do vídeo, na abertura da transmissão, nós temos aqui a alegria de estar recebendo o doutor Joelson Dias, a doutora Nancy Cegadilha, a Tainá, que já está conosco aqui interpretando tudo em libras, mas nós teremos aqui, vou pedir a ajuda do doutor Joelson, que já é nosso parceiro aqui no canal do Diário PCD, doutor Joelson, que é jurista, que esteve no Tribunal Superior Eleitoral, faz parte do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Doutor Joelson, me ajude a dar boas-vindas à doutora Nancy Cegadilha, na noite, aqui no Diário PCD. Obrigado por estar conosco, doutor Joelson. Satisfação toda minha, Abrão, participar de mais um programa, Diário PCD, saudar a Tainá e dizer da minha felicidade poder compartilhar essa tela hoje com essa nossa referência na advocacia brasileira, na luta, promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Nancy Cegadilha tem uma história de vida mais do que lugar de fala, tem uma qualificação, uma experiência, advogada qualificadíssima nesse tema, institucionalizada na nossa Ordem dos Advogados do Brasil a mais não poder, é vice-presidente da Caixa de Assistência da OAB Amazonas, tive o privilégio de participar com ela de várias gestões da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, até há pouco tempo, juntamente comigo, também participava ela do nosso CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ficamos privados na Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no CONAD, da sua participação, do seu brilhantismo, mas por uma causa muito justa. A doutora Nancy participa agora, incrementa agora o número de candidatos e candidatas com deficiência nessas eleições municipais de 2024. Compõe, juntamente com o seu colega de chapa, Amon, também pessoa autista, pessoa autista, portanto pessoa também com deficiência, ele titular na chapa, ela candidata simplesmente a vice-prefeita da cidade de Manaus. Então, daí a importância de mais um programa, para que a gente possa ver na prática, ouvir diretamente da nossa própria Nancy, os desafios que se apresentam para o exercício dos direitos políticos das pessoas com deficiência. O que é se lançar candidato, candidata com deficiência, mesmo com a Convenção da ONU, mesmo com a Lei Brasileira de Inclusão, assegurando todos os direitos políticos das pessoas com deficiência. Mas e na prática? Quais são os desafios e quais são as perspectivas? Parabéns mais uma vez, Abrão, por esse seu programa. Eu sou o Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa numa tonalidade rosa, uma gravata na mesma tonalidade, um paletó escuro e uma parede branca ao fundo. Legal, doutor Joelson, muitíssimo obrigado. Doutor Anansi, a apresentação feita pelo doutor Joelson, mas aqui eu quero dizer o quanto eu acompanho a sua atuação já há tanto tempo. Você que é pós-graduado em interesse, é criminal de ciência forense, ativista pela causa da pessoa com deficiência há muitos anos, há muito tempo, e agora você se envolvendo na questão municipal, em que as pessoas com deficiência podem ter, pela primeira vez na história, seus representantes numa capital de Estado. Seja muito bem-vinda ao Diário PCD, doutora Anansi, que alegria recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, principalmente com o meu amigo Joelson, um mentor para mim, e hoje, Abrão, tendo esse espaço para poder falar dos desafios, peço permissão para me autodescrever. Sou uma mulher branca, cabelos longos, pretos, soltos, estou vestindo uma camisa da Baresinha, que é um nome aqui, carinhosamente, de Manaus. Estou também com adesivo aqui, eu e o Amon, 23, ao meu fundo um sofá azul e uma parede verde. Doutora Anansi, como é que acabou acontecendo essa relação de proximidade entre a senhora e o Amon? O Amon, como o doutor Joelson já disse, o Amon é o único parlamentar federal com deficiência no Brasil. O Amon é deputado federal, autista, e ele candidato a prefeito, e a doutora Anansi é a vice-prefeita em Manaus. Como é que começou essa conversa para vocês terem a primeira chapa, historicamente, 100% formada por pessoas com deficiência, nas eleições municipais, doutora? Eu falo que começou tudo com o namoro. Eu decidi colocar meu nome à disposição na eleição passada para a vereadora, e ele também candidato a vereador. E eu vi um carro com adesivo dele, falei, meu Deus, quem é esse Harry Potter que tomou Manaus com os adesivos no carro e tudo? E a gente começou a se seguir. Eu não consegui votos suficientes, apesar de que foram 2.200 pessoas que acreditaram numa Manaus completamente inclusiva. Fiquei na segunda suplência, e aí chegou as eleições da OAB, me chamaram para fazer parte no cargo de vice-presidente da Khan, agora estou licenciada pelo pleito, e a gente começou a trocar figurinhas, aí ele veio para deputado federal, foi o mais votado do nosso estado, ele tinha um minuto de TV, e ele falava, beba água. E para mim foi muito, muito representativo ele ser o deputado mais votado. E a gente começou a trocar figurinhas, e eu já estava me despedindo também, que eu falei, eu não quero mais política partidária, também já contribuí com os meus pares na advocacia, e eu levei minha vida, nasci cegadilha. E a mão me liga para uma reunião, aí eu fui lá na reunião com ele, falei, amigo, você tem todo o meu apoio, só quero que você crie a nossa Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tenha políticas públicas efetivas. Ele falou, não, isso já está dentro do meu plano, do nosso plano, mas, e aí, você precisa de quanto tempo para pensar? E aí eu falei, nossa, ele três dias, eu falei, não, preciso demais, que eu tenho que falar com a minha família, porque a minha família nunca gostou de política, né? Meu pai era juiz e falava que eu tinha que ser juiz, juntamente na área trabalhista e tudo. e fomos conversando, conversando, a priori, eu sairia como candidata a vereadora, mas ele queria muito que eu estivesse ao lado dele, e aí até que o namoro, meu casamento, eu aceitei esse desafio de trilhar essa jornada junto com ele. Doutor Joelson, 1.451.846 eleitores com deficiência em todo o Brasil. Um crescimento de 25% do eleitorado em relação às eleições de 2020. E nós temos aí alguns cenários interessantes, como é esse, encabeçado pela doutora Nancy e pelo Amon, e uma capital brasileira. Como é que a gente pode fazer uma leitura de tudo isso, doutor Joelson? A pessoa com deficiência está se colocando mesmo para ocupar todos os espaços na sociedade brasileira? Eu sempre fiz uma leitura de desafios e perspectivas. Nós não podemos jamais perder de vista que nós temos no Brasil uma legislação das mais avançadas em todo o mundo. O Brasil é signatário da Convenção da ONU, essa Convenção tem força de norma constitucional, o que na prática significa dizer que nenhuma lei estadual, nenhuma lei municipal, nenhuma lei federal, nem mesmo uma decisão judicial, pode vir em sentido contrário ao que está na Convenção da ONU. Nós temos uma lei brasileira de inclusão e nós temos o programa de acessibilidade da justiça eleitoral, que é inclusive anterior à própria lei brasileira de inclusão. Isso muito me orgulha, porque foi a proposta que fiz ao ministro Lewandowski, eu acabara de chegar da ONU, da aprovação, da Convenção, onde como integrante do CONAD pude participar ativamente, propus isso ao ministro Lewandowski, de que maneira a justiça eleitoral poderia antecipar a reflexão sobre como contribuir para a acessibilidade eleitoral. E por isso o programa de acessibilidade da justiça eleitoral brasileira é inclusive anterior à lei brasileira de inclusão. Então não nos falta legislação protegendo e promovendo esses direitos. O desafio é tirar todos esses direitos, garantir o exer, tirar do papel todos esses direitos, garantir o efetivo exercício de todos esses direitos, na saúde, na educação, no trabalho, na cultura, no lazer, e claro, também no que diz respeito aos direitos políticos. E a mesma coisa vale para esse expressivo número de eleitores e eleitoras com deficiência. É claro que a cada eleição é motivo de comemoração, o aumento desse número de eleitores e eleitoras com deficiência significa que mais pessoas com deficiência estão efetivamente participando do PLEI, participando das eleições, consequentemente exercendo os seus direitos políticos, mas ao mesmo tempo ficam os desafios. Será que esse número, por mais significativo, representa mesmo todas as pessoas com deficiência? Será que todas as pessoas com deficiência cuidaram da sua inscrição eleitoral, do seu alistamento eleitoral? Ou será que tem alguma pessoa com deficiência, por algum motivo, sem o seu alistamento, deixada para trás? E depois os desafios que o exercício desses direitos também colocam. São 1 milhão e 400 mil pessoas hoje com direito de voto. Mas será que tem toda a acessibilidade na hora de votar? A justiça eleitoral é incansável no sentido de, a cada eleição, tentar aprimorar, garantir essa acessibilidade. Escolas são devolvidas às vezes por não ter a acessibilidade. Enfim, esse programa de acessibilidade que busca a garantia, não somente na urna eletrônica, mas em toda a comunicação com a justiça eleitoral, o entorno das escolas no que diz respeito à acessibilidade. Mas será que isso é suficiente? Será que nessas eleições teremos melhor retorno de todo esse esforço feito pela justiça eleitoral? Cada eleitor e eleitora terá garantida mesmo a sua acessibilidade, a sua sessão eleitoral estará no térreo dessas escolas ou o elevador estará funcionando para que as pessoas com deficiência possam votar com a mais absoluta autonomia. Nós já temos a votação em braile há muito tempo, a própria urna eletrônica foi desenvolvida nesse sentido, nós temos o intérprete de libras agora na própria urna eletrônica, será uma novidade para essas eleições, os convênios que a justiça eleitoral mantém para a capacitação dos intérpretes de libras. Enfim, são várias as medidas adotadas a cada eleição para assegurar essa acessibilidade eleitoral. E o que nós queremos é isso, que esse número continue mesmo crescendo a cada ano no sentido de cada pessoa com deficiência ter o seu alistamento eleitoral e mais que isso, ter as condições para o exercício de voto, porque só assim é que se justificará toda essa legislação tão avançada que temos, com as efetivas garantias da acessibilidade eleitoral e da inclusão. Doutora Nancy, hoje eu imagino, como o doutor Joelson falou, sobre desafios. Quais são os principais desafios nessa trajetória que a senhora está tendo, acompanhada do deputado federal Amon em busca da disputa das eleições em Manaus? Quais são esses principais desafios? E o capacitismo, doutora Nancy? Como é que vocês têm enfrentado tudo isso durante essa trajetória? Na verdade, desde o lançamento da campanha, nós, amor e eu, vemos sendo vítimas mesmo de capacitismo, porque eles nos querem reduzir a nossa deficiência e nós não somos a deficiência. O Amon é extremamente inteligente. Ele é jovem, eu falo para ele que ele é um gênio. Ele tem 23 anos, mas já tem formação em gestão pública, foi o vereador mais econômico aqui em Manaus, deputado federal que luta pela transparência, defendendo também, muito importante, a questão do meio ambiente, das queimadas. Ele foi o único, o nosso plano é o único que trata também dessa questão do meio ambiente. Então, os ataques são enormes, querendo nos reduzir a própria deficiência. E, para nós, a campanha é corpo a corpo e, mesmo Manaus não tendo calçadas, sendo completamente inacessíveis, nós estamos caminhando por Manaus. A minha cadeira de rodas já quebrou duas vezes, ela está no gatilho, mais a gente está indo ouvir a demanda da população. E, para uma surpresa, somos recebidos com muito carinho. As pessoas estão vendo que o nosso plano de governo, ele tem mais de 600 páginas. Mas por que ele é tão importante e é o melhor plano do Brasil? Porque ele traz o mapeamento de como a nossa cidade está. e ele traz propostas execuíveis. São especialistas, são professores cientistas da Universidade do Amazonas Federal, a UEA e a UFAM, como eu ouvi de um deles, que é a alma de Manaus, esse plano de governo. E as pessoas tentam debochar. Como assim tem 600 páginas? Ele é completo. E a gente tem um conselho de gestão com todos esses especialistas para estarmos implementando que é possível, sim, fazer política sem desvio de dinheiro público. Nós abrimos mão do fundo eleitoral, da nossa campanha. Então, é na raça, é na vontade, é de transformar Manaus. E assim, no 1º de janeiro, nós vamos baixar o IPTU, que subiu de uma forma arbitrária. Então, está sendo na Rússia, na raça, na vontade em acreditar que a gente pode recuperar Manaus, trazer esperança à população de Manaus. Doutor Joelson, eu tenho, o Diário PCD tem procurado fazer uma cobertura especial sobre as eleições em todo o Brasil. Nós temos hoje mais de 400 nomes identificados em matérias no Diário PCD que são pessoas com deficiência e que buscam uma vaga nas câmaras municipais ou nas prefeituras. Mas eu tenho que ter a minha atenção voltada para a capital onde nós temos a chance de ter pessoas com deficiência no Poder Executivo. E um dos debates, doutor Joelson, que teve em Manaus, um dos candidatos, eu não vou divulgar o nome porque eu acho que ele não merece isso, chegou a admitir de que, infelizmente, ele tem um filho autista. Quando é que as pessoas vão entender, doutor Joelson, que a deficiência não é essa trava que as pessoas colocam, como foi dito em um debate quando os candidatos falavam sobre as suas projeções e os seus projetos políticos. Será que um dia a gente vai conseguir acabar com tudo isso, doutor Joelson? Eu acho que é bem emblemático, bem significativo, isso que vem de nos dizer a doutora Nancy, no sentido de, enfim, já no desenrolar de sua campanha, ver como o capacitismo se constitui em mais um desafio a ser superado. superado. Porque é isso que ela nos diz é muito importante. Não é porque ela e o candidato Amon sejam pessoas com deficiência que a sua pauta, por óbvio, claro que não, estará ou deverá ser limitada à pauta das pessoas com deficiência. Pelo contrário, todo esse esforço da Convenção da ONU, da Lei Brasileira de Inclusão, do Programa de Acessibilidade, da Justiça Eleitoral Brasileira é no sentido da inclusão, no sentido de que as pessoas com deficiência tenham garantidas exatamente as mesmas oportunidades em igualdade de condições com os demais indivíduos na sociedade. Por isso que a mudança de paradigma no conceito de pessoa com deficiência é tão importante. hoje a gente já sabe que as limitações, as restrições no exercício de direitos não estão necessariamente nos impedimentos de natureza física, mental, intelectual que tem as pessoas com deficiência. as barreiras, o meio, isso é que na verdade constitui a verdadeira deficiência. Já está mais do que comprovado que com as tecnologias assistivas, com os ajustes, com os apoios, com o desenho universal, essas barreiras são eliminadas ou são diminuídas e as pessoas com deficiência a partir disso têm então quase que as mesmas oportunidades que as demais pessoas para o exercício dos seus direitos. Se essa calçada fosse acessível, por exemplo, doutora Nancy com certeza nela se deslocaria com muito mais facilidade. Não teria que despender mais recursos que os demais candidatos consertando a sua cadeira porque a calçada não é acessível. Então são questões práticas do dia a dia que me parece de fundamental importância considerarmos porque a legislação nós já sabemos que temos, as leis nós já sabemos da existência. Não faltam também entidades para garantia desses direitos. A OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, até os órgãos de imprensa colaboram muito nisso e esse seu programa é exemplo concreto disso, Abrão. O que a gente precisa agora é pensar no dia a dia, no cotidiano. Doutora Nancy, por exemplo, diz que a chapa abre mão do fundo partidário. Como é que faz campanha, então, principalmente sabendo dos recursos necessários para a garantia da acessibilidade? Porque precisa ter a legenda, precisa ter a autodescrição, precisa ter a intérprete de Libras e isso não vale, claro, só para os candidatos com deficiência. Todo e qualquer partido, toda e qualquer candidatura tem que assegurar esses recursos de acessibilidade. E não é somente na propaganda, enfim, durante a campanha também. Será que o estúdio onde se gravam os programas eleitorais para o rádio, para a televisão, as inserções, para as mídias sociais, será que esse próprio estúdio também é acessível? Será que todas as condições de acessibilidade nas redes sociais também vêm sendo garantidas? Quais os esforços, as candidaturas, todas elas têm feito para a garantia dessa acessibilidade? E eu insisto sempre, não é nem só porque está previsto na legislação e se porventura esses recursos de acessibilidade não forem assegurados, a justiça eleitoral eventualmente até impedirá a transmissão de determinada propaganda até que esses recursos sejam disponibilizados. Nem é só por isso. É que nós temos aí pelos últimos censos, o censo de 2010, enfim, as pesquisas mais recentes, um número muito expressivo de pessoas com deficiência. 40 milhões, 46 milhões de pessoas com deficiência e seus familiares, ou seja, os partidos, as candidaturas tinham que ter interesse em fazer chegar a esse público muito expressivo, seus familiares, as suas entidades representativas, as suas promessas, os seus programas, os seus projetos. Isso também tinha que ser levado em conta. Por isso, é importante a discussão sobre os números tanto de eleitores e eleitoras com deficiência como de candidatos e candidatas, mas sobretudo da população com deficiência. Justamente, quem sabe, um dia os partidos, as candidaturas, vendo isso, incrementarão a acessibilidade, incrementarão os recursos de acessibilidade para que o eleitor e eleitora com deficiência possa votar com informação, possa fazer a sua escolha com muita autonomia, com muito conhecimento. Então, essa é a expectativa, que a gente consiga também, no que diz respeito aos recursos de acessibilidade, tirar do papel todas essas garantias. estamos conversando com o doutor João Elson Dias, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, membro do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e com a doutora Nancy Segadilha, advogada e participa hoje das eleições municipais em Manaus. Ela é candidata a vice-prefeita ao lado do deputado federal Amon, que é o candidato a prefeito. Diante disso que o doutor João Elson trouxe para a gente, doutora Nancy, e a senhora que está na linha de frente, está no corpo a corpo na questão de uma eleição municipal, que é muito diferente você buscar o executivo do que o legislativo, não é? O que a senhora consegue avaliar de necessidade de alteração ou de adequação da legislação eleitoral para que haja, doutora, a mesma condição para todos os candidatos em todo o Brasil? Na verdade, ainda está faltando essa questão de fiscalização com relação à acessibilidade. essa barreira é muito grande. Eu não falo só física, arquitetônica, eu falo também comunicacional, porque temos pessoas que os candidatos não realmente, eles não se importam. Agora, como tem um aumento histórico, aqui, Amon e eu, então eles estão buscando sempre falar sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência, porque nós somos invisíveis nessa atual sociedade que vivemos. Eu participo, sempre tento engajar conscientização, porque eu acredito que é o primeiro passo para construirmos uma sociedade mais justa, solidária e plural. Tanto que eu fui a primeira tetraplégica do Brasil a assaltar de paraquedas para empoderar as pessoas com deficiência, mostrar que o céu é literalmente o limite, não é um clichê. Eu vejo isso agora na política. Eles tentam mostrar que são pessoas preocupadas com a inclusão, só que, você vê, num debate, o autismo foi considerado como sofrimento, infelizmente. Então, o Amon, no primeiro debate, ele estava usando o protetor de ruídos, falaram que era ponto, que ele estava sendo orientado. Então, a gente não está tendo nem acesso às tecnologias assistivas. É difícil lidar ainda com uma sociedade que ainda não vê a pessoa antes da sua deficiência. É complicado, não é? Doutora, o doutor Joelson voltou com a gente e aí, a gente falando, doutor Joelson, sobre o que a legislação eleitoral pode oferecer para que haja as mesmas condições para quem, por exemplo, não tem a tecnologia assistiva disponível quando se busca o voto ao lado daqueles que não precisam da tecnologia assistiva. Nós avançamos muito, somos referência no mundo, mas ainda falta muita coisa, não é, doutor Joelson? Não, o que falta é a efetivação do que está na legislação, porque as garantias todas já existem. em termos de justiça eleitoral, praticamente tudo já foi assegurado. Nós temos as sessões cada vez mais inclusivas, nós não temos previsão de sessões eleitorais para pessoas com deficiência, porque isso, claro, configuraria a verdadeira segregação das pessoas com deficiência, por isso que as sessões estão cada vez mais inclusivas e acessíveis. As sessões já trazem ali todas as condições de acessibilidade, tanto no material de votação, como na urna eletrônica, como na comunicação institucional da justiça eleitoral com todo o eleitorado, os intérpretes de Libras. Então, assim, em termos de acessibilidade eleitoral, muita coisa já está prevista, com muita antecedência a justiça eleitoral disponibiliza as informações para que as pessoas com deficiência possam indicar não somente a sessão eleitoral de sua preferência, como, enfim, os apoios, os ajustes necessários para que possam votar com a mais absoluta acessibilidade. Sempre, em sua propaganda eleitoral, a justiça eleitoral enfatiza isso. As sessões eleitorais no térreo ou em escolas com elevador. Mais vez ou outra, é claro, é o elevador que não funciona, é o erro em uma determinada informação que acaba colocando a pessoa com deficiência em uma sala de aula num piso superior, ou seja, em um local às vezes acessível, se a escola não tiver ali o elevador, é o fone de ouvido que às vezes falta em determinada urna. Mas, enfim, nós já temos todas essas garantias eleitorais asseguradas. o que precisa, eu enfatizo sempre, é a pessoa com deficiência antes mesmo das eleições procurar o seu cartório eleitoral, verificar a sessão em que vota, ter certeza de que essa sessão é acessível, ter certeza que disponibilizou à justiça eleitoral todas as informações daquilo que precisa para o exercício do seu direito de voto, compreender exatamente como funciona a urna eletrônica no que diz respeito à possibilidade do uso do fone de ouvido, dessa voz que informa ali o passo a passo durante o voto, agora a própria intérprete de Libras incorporada na própria urna eletrônica para facilitar o voto de parcela da comunidade surda. em termos de garantias elas já existem, o que a gente precisa é ter certeza de que funcionarão como precisam funcionar durante o período eleitoral. E em relação aos candidatos é isso, que recursos os partidos têm destinado para os candidatos e candidatas com deficiência. Nós temos exigências legais, entendimento dos tribunais que as mulheres recebem segundo o percentual de candidatas as pessoas negras também têm fixado agora numa emenda constitucional a possibilidade de receberem pelo menos 30% dos recursos partidários nas suas campanhas. Mas e em relação às pessoas com deficiência? Eu já acho uma falha na legislação não ter uma previsão mais específica desse percentual tanto de candidaturas como eventualmente até de recursos tempo de rádio e televisão que deveria ser destinado às pessoas com deficiência. Acho que o que importa as cotas de candidatura são importantes mas no final o que importa é a paridade de gênero o número de assentos no parlamento de homens e mulheres para a gente tentar quem sabe a partir disso criar as cotas também para as pessoas negras para o segmento LGBTQIA+. e claro para as próprias pessoas com deficiência. Então é isso que me parece que precisa ser investigado Abrão daqui para frente até o dia das eleições. As pessoas com deficiência têm recebido dos seus partidos recursos para as suas campanhas eleitorais? Têm recebido tempo de rádio e televisão? Se não têm recebido recursos de onde provém então o dinheiro necessário para que as pessoas com deficiência possam fazer a sua campanha a sua propaganda eleitoral? para que a gente tenha certeza que mesmo sem uma obrigação legal por enquanto eu acho que isso mais cedo ou mais tarde acontecerá as pessoas com deficiência tal como toda e qualquer outra candidatura também tenham assegurados os seus direitos políticos de votar por isso a gente fala de acessibilidade mas também de serem votadas por isso a gente fala das condições de promover a sua campanha eleitoral. Doutor Joelson Dias doutora Nancy Segadilha nós gostaríamos aqui temos muito mais assunto para conversar o doutor Joelson tem uma agenda muito tumultuada a doutora Nancy também nesse momento em busca do voto em Manaus agora a doutora Nancy tinha ela lançou uma campanha há muito tempo eu acompanho isso desde quando ela saltou de paraquedas não é? é a campanha inclusão dever de todos doutora esse nome da sua campanha eu prometo pegar emprestado e divulgar isso para todo lado a inclusão é dever de todos e eu quero que você tenha toda a sorte ao lado do deputado Amon nessa nova trajetória de vocês aí e a inclusão doutora Nancy ela é realmente dever de todos e você está fazendo a sua parte doutora Bom meu amigo muito obrigada de verdade pelo espaço pela oportunidade de estar falando como está sendo desafiadora essa campanha para mim para o Amon e para as nossas pessoas com deficiência que fazem parte do partido e nós estamos aqui para tentar melhorar a nossa cidade de Manaus que tanto precisa Obrigado doutora Nancy sorte para vocês doutor João Elson inclusão é dever de todos e mais uma vez quero agradecer para o senhor estar conosco aqui para levar esse assunto tão importante que nós temos que debater nós temos que discutir e levar muito a sério Obrigado doutor João Elson A honra a felicidade sempre minha Abrão principalmente em momentos como esse com a nossa querida Nancy com essa coragem que teve de se lançar candidata toda enfim a sorte para que ela tenha êxito nesse seu projeto que só a qualifica cada vez mais advogada capacitada qualificada militante que é enfim temos muito depois das eleições Abrão para poder colher de todos esses candidatos candidatas com deficiência quais foram as perspectivas os desafios para que a gente possa continuar nesse esforço aprimorar a legislação se necessário for mas sobretudo as políticas as ações os programas para que a gente possa ter certeza de que as pessoas com deficiência terão dentro do possível é claro igualdade de condições com as demais pessoas a garantia do mais pleno e absoluto exercício dos seus direitos muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o seu programa confere não só as pessoas com deficiência mas a toda a sociedade brasileira discutir um tema de tamanha relevância grande abraço grande abraço doutor João Elson obrigado doutor Anansi um grande abraço a Thayna continua comigo nós vamos continuar aqui no diário IPCD porque nós temos também nós vamos continuar repercutindo a questão da pessoa com deficiência em busca de ocupar espaços e a representatividade nas câmaras municipais de todo o Brasil como a doutora Anansi disse ela no passado buscou uma vaga na câmara municipal em Manaus ela não teve sucesso foi muito bem votada mas acabou não se elegendo mas nem por isso ela desistiu ela continuou na trajetória e hoje está ao lado do deputado federal Amon buscando o espaço na prefeitura municipal de Manaus mas também tem pessoas que não desistiram e continuam buscando um espaço nas câmaras municipais aí eu venho para o estado de São Paulo para poder fazer com que uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo talvez tenha uma representante lá a partir de 1º de janeiro de 2024 eu e a Tainá vamos acompanhar agora uma mensagem o compromisso de quem não desistiu e segue em busca disso que é a Mariane Santana candidata a vereadora em São Bernardo do Campo traz para a gente Rolã a Mariane Santana por favor muito bom poder falar de política aqui nesse canal que eu tanto respeito que é o Diário PCD respeito admiro e nossa causa da pessoa com deficiência é tratada com muito respeito eu sou Mari Santana aqui de São Bernardo e estou pela terceira vez como candidata a vereadora nossa cidade é muito grande e serão eleitos 28 vereadores pasmem-se de 28 vereadores que tem hoje na Câmara Municipal 26 são homens e só duas são mulheres não estou falando nem de PCD ainda estou falando só a diferença da equiparação de igualdades entre homens e mulheres se a mulher que vai até o posto de saúde até a escola a creche normalmente por que que só os homens estão sendo ouvidos não é possível que isso não tenha que ter uma equiparação de igualdades nada contra os homens mas a gente tem que ter todo mundo falando para que o mundo seja cada vez melhor e isso aqui pelo menos na nossa região não está acontecendo e acredito que seja no Brasil inteiro pelos números que a gente vê pessoa com deficiência então nem se fala nunca teve um representante na Câmara e eu gostaria sim de representar as pessoas com deficiência aqui da minha cidade eu tive o prazer de ser convidada há uns anos atrás não sei exatamente quantos porque igual eu falei eu estou na terceira tentativa de ser vereadora a ser diretora da pessoa com deficiência aqui da cidade o primeiro cargo que se falou de pessoas cadeirantes como eu surdas cegas dentro da prefeitura de São Bernardo e foi muito positivo primeiro eu causei o impacto de ah tem uma pessoa diferente aqui depois eu comecei a perceber que os secretários gostam de trabalhar sim pelas pessoas com deficiência só que eles não sabem como fazer se tiver sempre um representante em todas as câmaras todos os projetos de todos os vereadores contemplarão pessoas com deficiência idosos e qualquer outro tipo de característica física de um ser humano eu vou tentar sim ser eleita este ano para poder mudar as leis como diretora eu tinha que cumprir o que existia na lei só que as leis principalmente quando fala de pessoa com deficiência são muito antigas são muito retrógradas a gente tem que atualizar isso e eu só vou conseguir ajudar as pessoas com deficiência da minha cidade se eu conseguir mudar algumas leis as vezes são coisas tão simples mas se ninguém fizer nada vai mudar e é por isso que eu estou aqui conversando com vocês hoje sim sobre política na minha opinião tudo que se tem de cotas em algumas situações são necessárias porém do mesmo jeito que destinam-se verbas para as mulheres para os negros estarem na política por que que ainda não estão destinando verba para ter pessoa com deficiência representando lá só a minha presença dentro da prefeitura de São Bernardo do Camo fez tirar um projeto que estava há 30 anos parados de central de intérprete de Libras hoje os surdos da nossa cidade podem se comunicar um pouco a tempo em redes de atendimento sem precisar levar uma intérprete junto não é legal essa independência e é uma coisa que a gente pegou que estava parado transformou entregou para o prefeito ele prontamente apoiou nosso prefeito Orlando Morando aqui é muito bom e neste momento eu apoio a primeira mulher que será prefeita aqui de São Bernardo se tudo correr bem isso mesmo nunca teve uma prefeita mulher aqui em São Bernardo então essas diferenças não quer dizer que um é melhor e o outro é pior quer dizer que todo mundo participando a gente consegue transformar a nossa cidade para conseguir transformar o país num mundo melhor essa é a Mariana e Santana é isso aí transformar uma cidade para transformar um mundo melhor a Mariana e Santana é um exemplo de quem está insistindo e persistindo em ocupar um espaço para poder representar a sociedade da cidade dela mas também nós vamos agora para Santa Catarina porque lá em Santa lá em Florianópolis houve uma uma união três pessoas com deficiência se uniram e lançaram uma uma candidatura coletiva três nomes juntos disputam uma cadeira em Florianópolis lá teve a união do João Batista de Paula que é o cabeça da chapa ele é ele é uma pessoa com deficiência visual músico e filósofo a Denise de Siqueira é uma cadeirante e o João Luiz Antunes é uma pessoa com deficiência auditiva os três juntos formam um coletivo que disputa as eleições em Florianópolis e a Denise tem para a gente uma uma avaliação daquilo que foi a união deles para buscar esse espaço na Câmara Municipal de Florianópolis traz para a gente a Denise de Siqueira por favor eu sou a Denise eu sou uma mulher loira de cabelos compridos lisos e pele clara mais dourada pelo sol e eu uso um óculos de grau com uma corrente de pedrinhas brilhantes por causa de um acidente automobilístico eu tive uma lesão raquimedular e em função disso eu uso cadeira de rodas para me locomover eu sou atleta de parasurf estudante de pós-graduação pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e ativista das causas animal e ambiental eu faço parte da candidatura da coletiva PCD em Florianópolis com o intuito de ampliar os debates sociais inclusive os que ainda não nos alcançam nós possamos ampliar e aprimorar as políticas sociais tornando-as verdadeiramente inclusivas e não discriminatórias eu aceitei este desafio porque como qualquer um nós também temos capacidade de protagonismo e sim podemos contribuir de forma a engrandecer as ações políticas que precisam melhorar e muito em todos os âmbitos da nossa sociedade desde a condição mais básica da comida no prato da mobilidade urbana aos desastres ambientais que estamos vivenciando até as queimadas que estão fazendo o nosso país arder e por que uma coletiva? porque nossas pautas são transversais e não estamos concorrendo entre nós mas exercitando uma atuação colaborativa e cooperativa que não hierarquiza as deficiências e as não deficiências nós somos um grupo que respeita a diversidade que compõe a riqueza da sociedade tornando-a diversa e maravilhosa nós pessoas com e sem deficiência somos mais fortes quando unidos e nós não queremos ficar apartados das demais bem como não precisamos terceirizar as nossas falas é conosco e não por nós que a roda da história precisa girar e é conosco e não sem nós que a vida há de melhorar é isso aí nada sobre nós sem nós as pessoas com deficiência de todo o Brasil procurando culpar os espaços só que aí é aquela questão cada um tem que fazer o seu papel cada um precisa cumprir com aquilo que a sua consciência manda nós temos mais de 4 mil candidatos com deficiência em todo o Brasil disputando as eleições de 2024 esse número foi menor do que em 2020 mas nós temos mais de 4 mil pessoas que estão deixando a sua casa deixando o seu lar para poder buscar ocupar um espaço em municípios de todo o Brasil o Diário PCD tem esse compromisso se você for ao nosso site você vai encontrar as relações que nós criamos as informações que nós criamos por estados brasileiros e depois por municípios onde nós já conseguimos identificar candidatos com deficiência o Diário PCD não faz campanha política o Diário PCD faz a divulgação daqueles que disputam as eleições em todo o Brasil já que alguns veículos de comunicação não estão dando os destaques devidos às pessoas com deficiência o Diário PCD é um veículo de comunicação para e sobre pessoas com deficiência e é óbvio que nós vamos cobrir até o dia 6 de outubro o primeiro turno e até o segundo turno as eleições onde nós tivermos pessoas com deficiência disputando o espaço na sociedade brasileira peço a você que você acompanhe no nosso site aqui na descrição tem o link da matéria onde nós procuramos divulgar esses candidatos por todo o Brasil e aí vai a sua consciência não seja um analfabeto político é o momento em que todos somos iguais na hora do voto o voto de qualquer cidadão tem o mesmo valor é um por título eleitoral é um por pessoa e se a gente não ocupar esse espaço para poder mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência devem ser respeitadas outros segmentos podem ocupar fica mais aqui um trabalho jornalístico do diário PCD no decorrer da semana nós temos mais informações sobre candidatos com deficiência e nós vamos continuar trabalhando nisso agradeço a todos vocês se você puder deixar o like e joinha compartilhar essa transmissão conferir quem é o candidato quantos são os candidatos no seu estado você vai estar nos ajudando muito Tainá Rodrigues muitíssimo obrigado a Tainá esteve conosco interpretando tudo nesta noite nós voltaremos com mais informações e não esqueça amanhã às 6 horas da manhã a notícia em um minuto shorts aqui no Diário PCD tchau gente obrigado fui oi o aqui o Tchau.